Vou beijar sua boquinha, vou fazer você pirar Volta e meia, coisa linda, você vai loucamente me amar Sussurando, sussurando, voltejando seu ouvido Seu corpinho esquentando e o meu ser manchando o amor Coisa linda, você vai gostar, quando eu te abraçar Lhe acolhendo sem parar E num bolinete, desce e sobe, você é louca, me sacode Vem gatinha, vem pra cá, quero te amar Vou beijar sua boquinha, vou fazer você pirar Volta e meia, coisa linda, você vai loucamente me amar Sussurando, sussurando, voltejando seu ouvido Seu corpinho me esquentando e o meu ser manchando o amor Coisa linda, você vai gostar, quando eu te abraçar Lhe acolhendo sem parar E num bolinete, desce e sobe, você é louca, me sacode Vem gatinha, vem pra cá, quero te amar Coisa linda, você vai gostar, quando eu te abraçar Lhe acolhendo sem parar E num bolinete, desce e sobe, você é louca, me sacode Vem gatinha, vem pra cá, quero te amar Aí foi confusão, aí vai confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Deixa o manelzinho do forró Eu fui para o forró, bem longe de casa Tá cheio de gatinha, tomando uma gelada Quando olhei do lado, a vista escureceu Tava minha mulher, que longe caçando eu Eu fui para o forró, bem longe de casa Tá cheio de gatinha, tomando uma gelada Quando olhei do lado, a vista escureceu Tava minha mulher, que longe caçando eu Eu corri pro carro, pra mulher não me achar Mas quando cheguei no carro, a minha sogra estava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Eu fui para o forró, bem longe de casa Tá cheio de gatinha, tomando uma gelada Quando olhei do lado, a vista escureceu Tava minha mulher, de longe de casa doeu Eu fui para o forró, bem longe de casa Tá cheio de gatinha, tomando uma gelada Quando olhei do lado, a vista escureceu Tava minha mulher, de longe de casa doeu Eu corri pro carro, pra mulher não me achar Mas quando cheguei no carro, minha sogra estava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da soga não escapei, não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da soga não escapei, não Escaçando o forró A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes O que foi lindo já não tem valor Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixam resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena, tente entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos O que foi lindo já não tem valor O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos o nosso amor A vida não tem graça sem você Não vale a pena, tente entender A vida não tem graça sem você 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 Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena, tente entender A vida não tem graça sem você 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 Ela chega toda exibida Doidinha para me pegar Será menino ou menina? Eu sei que está com sede para danar Enxergando na maldade Sou um dedo no meu ouvido, mas se você encontrar ela, corre que ela é um dedo Ai, mas tá doendo aqui, mas tá coçando aqui, olha a danada ali Foi a danada da malvada, na muriçoca que ficou Ela chega toda exibida, doidinha pra me pegar Será menino ou menina? Você que tá com sede pra danar Me chegando na maldade, sou um dedo no meu ouvido Mas se você encontrar ela, corre que ela é um dedo Ai, mas tá doendo aqui, mas tá coçando aqui, olha a danada ali Foi a danada da malvada, na muriçoca que ficou Ai, mas tá doendo aqui, mas tá coçando aqui, olha a danada ali Foi a danada da malvada, na muriçoca que ficou Ó, bichinha malvada Aí é bom demais Ela chegou em mim e me falou que ela é um dedo no meu ouvido, mas tá coçando aqui, olha a danada ali Ela me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fórum beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fórum beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar fórum beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar fórum beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fórum beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fórum beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar fórum beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar fórum beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar fórum beijando A melhor coisa do mundo, eu garanto E a melhor coisa do mundo, eu garanto Estação no forró Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim e a minha dor Eu não entendo a maldade desta gente Gostando e ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Eu já não sei o que fazer pra te agradar Quando lhe abraço eu não sinto o mesmo calor E vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto O nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Oh, musica! Só sucesso! Estação do forró Nossos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito, puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute solução Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto o nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha É uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra é gostosa A razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão E vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Cada mulher é uma estrela em forma de um coração Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão Amo cada uma delas Amo cada uma delas, mas todas tem o seu dia Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença minha Estou doente de amor e a razão da doença minha Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei E aceitou meu coração de um jeito que eu sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim que eu fui parar no chão Você detonou sobre mim Efeito de uma bomba tônica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei E aceitou meu coração E aceitou meu coração de um jeito que eu sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim que eu fui parar no chão Você detonou sobre mim Efeito de uma bomba tônica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou E aí Você detonou sobre mim Efeito de uma bomba tônica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Música Alô galera de Alçaré Alô Itamapim Aquele abraço Todo tempo enquanto a vebra é pouca Dança com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto a vebra é pouca Dança com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o Paulo tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, vou sofrer pra relação E ninguém nota que eu estou te conversando Nosso amor vai aumentando pra que coisa mania Todo tempo enquanto a vebra é pouca Dança com meu benzinho numa sala de reboco Música Todo tempo enquanto a vebra é pouca Da dança com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto a vebra é pouca Dança com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto a vebra é pouca Da dança com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse, grita a separação Pra noite bem, cozinha o sangue, sangue Nossa amor pede mais sunga do que essa que ele dá Todo tempo, tanta velha pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Mas todo tempo, tanta velha pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Olha aqui, todo tempo, tanta velha pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo, tanta velha pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco O candeeiro apagou e o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora E fique mais um bocadinho Se você for seu nec' Se você for seu nec' chora Eu não quero sair Eu não quero sair mais um bocadinho Eu vou até quebrar a barra E pegar o sanfoneiro O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora E fique mais um bocadinho E fique mais um bocadinho Se você for seu nec' chora Vamos dançar mais um chiquinho E quando eu entro numa pá Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Música Transcrição e Legendas Pedro Negri